O primeiro caminhão da Foton ao Marque do Brasil, produzido no Rio Grande do Sul, foi apresentado nesta sexta-feira em Caxias do Sul. A cerimônia ocorreu na linha de montagem temporária da empresa, instalada em uma das unidades da Agrale, na Serra Gaúcha. Isso ajuda também a movimentar, a mexer com o setor automotivo e que cria um ambiente favorável para a produção e consequentemente para oportunidade de trabalho e de renda para as pessoas numa época que nós precisamos buscar investimentos dessa natureza. E por isso que não há problemas das pessoas virem investir no Rio Grande do Sul, porque sabem que aqui tem uma mão de obra qualificada. O modelo lançado possui 10 toneladas e faz parte de uma pré-série de caminhões leves, que deve começar a ser fabricada nacionalmente em outubro. Foi a melhor alternativa que apareceu. Tem fornecedores locais importantes para nós. Tem o porto do Rio Grande, que é um porto, nós escolhemos porque é um porto menor e, portanto, com menos problemas de funcionamento. E temos o mercado da Argentina, que será nosso. Então, com a Argentina, a gente consegue ficar mais ou menos no ponto de equilíbrio de logística.